Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no dia de hoje vamos fazer um Get Ready With Me. Eu vou a Mozambique Fashion Week, é um desfile pan-africano e eu estava aqui a pensar qual é a maquiagem ideal, qual é a roupa ideal E acabei decidindo que vou num smokey eye, vou ser uma maquiagem bem básica, sem muitos vuns, sem muita confusão, sem nada Então eu decidi que vou fazer um smokey eye e vou estar mesmo bem básica, bem plena, como se diz Então, bora lá, porque eu já estou mesmo atrasada Então, eu só vim com a pele preparada, já pujo o corretor nos olhos, que é para fazer um speed up na maquiagem E como que é, eu vou fazer somente com produtinhos da Inglot Então, vou usar este castanhozinho da Inglot, vocês já conhecem, é aquele da Jennifer Lopez, o Café Olé Este mais clarito, que é aquele que vocês também já conhecem, que é o shade 46 E isto é que é novidade Então, eu vou usar este shade pretinho O shade 63, para fazer o smokey eye Começar com este pincel da Murph, o M433 E vou aplicar o Café Olé no crease Então, eu vou usar este pincel da M433 Agora venho com este pincel da Anastasia Beverly Hills, o A25, e vou aplicar o shade 63, que é o shade black, né, para fazer o smoke, e vou aplicar somente na minha pálpebra móvel. Música Vem com este pincel da Murph, que é para esfumar. Música Agora venho com este pincel da Murph, para poder aplicar o shade 46, é isso, né, o shade 46, no canto do olho. Música 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 E agora vou aplicar o blush, o blush é o mesmo, é o blush da Mina, é o da Blush 103, este pincel da Murph, para poder aplicar o blush. Música 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 Ok, então, blush, então, blush, bronzer e highlight aplicado. Agora vou matificar a minha pele, e para matificar eu vou usar este pó translúcido da Adversa, que eu tenho estado a ser obcecada. Ele é muito bom, ele é nice, ele é fininho e ele assenta na pele e eu não preciso ficar muito tempo com ele na pele, ele em pouco tempo ele faz muita coisa. Música Música Agora vamos terminar os olhos e eu venho com aquele mesmo pincel, o Murph M433, e venho com a sombra. Música 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 Música